bom dia pessoal pessoal é mais um dia de trabalho aqui fazendo deslug aqui está o material o fio de chumbo cortador caseiro a máquina de peso já estão cortados pessoal 11 de 11 12 e uma novidade de 13 que estou fazendo também é o meu trabalho espero que que todo mundo esteja bem agradeço a todos inscritos a força que vocês estão dando e também pessoal é quem quiser adquirir slug escolhe o peso vou deixar o número do meu telefone os links do whatsapp e o link do shopping no mercado livre quem quiser adquirir os slug é de 11 12 13 14 15 não vou fazer o 17 mas porque muito pesado é pessoal em breve minha caravina já tá a caminho promessa semana deve estar aqui e vou começar a fazer os testes com todos os pesos que eu tô vendendo valeu pessoal até a próxima bom dia pessoal só é esses são os meus slug que eu acionei aí no mercado livre agora com com frete você calcula o frete junto não precisa mais mandar é como na com vendedor e também em 12 vezes sem juros para qualquer estado do brasil tá aí aí esse é o de 14 grãs quem quiser é só entrar em contato comigo aqui tá o frete para para minha cidade então não conta esse é o de 14 e esse é o de 11 grãs e aí pessoal esse é o de 17 é o mais pesado de todos e aí pessoal e quem quiser entrar em contato comigo vou deixar o link do produto na descrição do vídeo e no anúncio fixado valeu pessoal até a próxima e tudo mundo com deus fui e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL